Coisa boa, hein? Olha só, a Pai de Três Lagoas realiza neste mês uma tradicional exposição de flores. Serão mais de 100 espécies, custando a partir de R$ 5,00. A repórter Tati Simon tem os detalhes dessa feira. Após dois anos sem realizar nenhuma atividade, por conta da pandemia da Covid-19, em 2022 voltou com força total e a Pai também embarca nessa boa hora e realiza neste ano a 13ª edição da Expo Flor. Eu vou conversar com o presidente da Pai Três Lagoas, Eduardo de Paula Queiroz. Já temos uma data definida. Quando será, então, a 13ª edição? Bom dia. Bom dia, Tati. Como você disse, depois de dois anos retornamos com as atividades, né? A Expo Flor já está no seu 13º ano e ela vai acontecer do dia 19 de julho ao dia 24 de julho na Praça Senador Ramstebit. E um dado interessante é que ela vai acontecer das 8h da manhã às 8h da noite. Ou seja, para atingir o máximo de pessoas possível. Criançada de férias em casa, é bom para os pais saírem, passear, as avós também. E quem gosta de jardinagem é um bom evento. Com certeza. Dizem que as plantas são os novos pets, né, do pessoal. Então, quem gosta de flor, de planta, é uma excelente oportunidade, né? São mais de 100 espécies de flores ali para as pessoas olharem, comprarem e, como consequência, nos ajudar também. Serão flores caras? Porque acaba sendo uma queixa de muitos moradores. Não, não, Tati. Eu falo que é um evento bem democrático, né? Então, você vai ter espécies bem contas mesmo, a partir de R$ 5, R$ 7, até aquelas realmente que têm um investimento um pouco maior. Então, aquelas pessoas que gostam de planta, de flor, estão mais que convidadas a um evento excelente para toda a família. Para quem não entende nada de planta, vai sair de lá sabendo, pelo menos, como manusear, que comprar. Ah, com certeza. E vai sair um amante das flores e das plantas também. Estão convidados, com certeza. Você disse que são mais de 100 espécies. São espécies, então, que vêm de fora também. Isso, Tati. Até por conta da dificuldade de a gente encontrar na nossa região algumas espécies, a gente traz de Olambra algumas espécies, né? Então, vão estar à disposição da população transagoense, da região também. Aquelas pessoas que realmente gostam, estão super convidadas e vão se deliciar com todo o evento que a gente prepara ali. Uma segunda novidade é que no mês de agosto haverá a 26ª edição do Leilão da Fraternidade, é isso? Verdade. Depois também de um bom tempo parado, né? O Leilão da Fraternidade, que se não é o evento filantrópico mais antigo da cidade, é um dos mais antigos da cidade, junto com o Lar dos Velhos. Então, dia 6 de agosto, a partir das 11 horas da manhã, o Leilão está de volta. E será onde os ingressos já estão à venda? Ó, esse ano o evento vai ocorrer no Leiloado, né? A partir das 11 horas da manhã e os ingressos já estão sendo vendidos a partir de R$ 80,00. Quem quiser passar na nossa instituição, na PAI ou no Lar dos Velhos, os ingressos já estão à disposição. Ou se quiser ligar também, a gente faz a entrega dos convites também. Qual que é o contato? 3, 5, 2, 1, 27, 89. Tá certo, Eduardo. Obrigada pelas informações. Bom, vou reforçar então os convites, no plural, porque são dois mesmo. Agora, em julho, convite para a 13ª edição da Expo Flor. Começa no dia 19, vai até o dia 24 de julho, no centrão da cidade, lá na Praça Senador Hamstebet. Não paga nada, é só chegar, prestigiar. Se puder comprar, vai ajudar a PAI. E depois, em agosto, no dia 6, vem aí o Leilão da Fraternidade. Uma ação em conjunto, em parceria com o Lar dos Idosos, na 26ª edição. Os convites já estão à venda, pelo valor de R$ 80,00. Anota o contato, é o 3, 5, 2, 1, 27, 89. Nesse contato, você consegue fazer a compra e recebe o convite de onde estiver, viu? Agora sim, volto contigo. Vai, vai!